No ar mais um começo conversa, um programa de entrevista diferente, o Bate-Papo Franco, aberto, sem censura. Seja muito bem-vindo. Os jogos eletrônicos fazem parte da nossa realidade há mais de quatro décadas. Nesse tempo, houve uma grande evolução tecnológica, desde os primeiros fliperamas até os últimos lançamentos para telefone celular. A relação das pessoas com esse tipo de entretenimento também mudou. Hoje os games movimentam a indústria de milhões de dólares, com jogadores profissionais e transmissões ao vivo para o mundo inteiro. Nossa convidada de hoje tem uma forte ligação com esse tema. Ela é pintora, escultora e produtora de conteúdo digital. Os videogames, as histórias em quadrinhos e os desenhos animados, estão em praticamente todas as suas obras. A paixão por esse universo também a levou a organizar o Festival Anime-se, evento que teve três edições em 2019. Durante a pandemia, ela começou a fazer transmissões ao vivo de jogos na plataforma Twitch. Daqui a pouco falaremos com essa convidada muito especial de hoje. Não sai daí, é já já, logo após o intervalo. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela NEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas TV Sistec e Super Canal TV. Também disponibilizado pelas plataformas digitais. Nós vamos começar o nosso palco de papo com a convidada de hoje, artista e produtora de conteúdo digital, Melri Hunter. Melri Hunter, seja muito bem-vinda aqui ao Começo Conversa. Muito obrigada. Prazer em te receber aqui. Um prazer é mesmo estar aqui. Obrigada pela oportunidade também de estar podendo falar um pouquinho para vocês. Melri Hunter, que é Mariana. É, Mariana. Como é que essa história de Mariana, como é que foi essa passagem aí de como que surgiu esse nome aí, esse profissional, vamos chamar assim? Então, as pessoas me conhecem como Mary Hunter, né, não como Mariana, por conta de várias histórias também, o rolê com os amigos, as brincadeiras de adolescente, aí acabou ficando Mary Hunter, né, porque a Hunter tá vindo ali, a escola aí que a Hunter tá vindo, aí acabou ficando assim, mas... e também por causa também do meu bisavô também, que tem o sobrenome de Hunter, aí acabou que eu falei, ah, vai ficar assim mesmo, Mary Hunter. Mary também é um meio que... um subjetivo para a Mariana também. Bacana. Você é pintora, escultora, você é um artista e é um streamer. Isso. O que... fala para o telespectador o que é ser um streamer. O streamer, ele trabalha com a plataforma, né, que fazendo lives ao vivo, para poder fazer, jogar algum jogo, interagir com o público ali ao vivo ali durante algumas horas, porque as lives costumam ter, em média, uma hora, duas horas, três horas de live. Eu mesma, no meu canal, eu faço, em média, umas três horas de live. E aí a gente joga, a gente conversa, fala besteira, brinca, é conteúdo bem grande ali. É conteúdo diverso. Sim, tem diversos conteúdos ali. Então o seu streamer, então, tá relacionado sempre a fazer alguma coisa ao vivo. Isso. Nada de gravado. É, a gente depois aí, eu costumo, assim, algumas coisas, algumas partes. Não, tudo bem, depois você compartilha, mas existe a live, tem aquele momento ao vivo ali. Isso, tem o momento ao vivo ali, é bem direto ao público ali, que o público tá ali no chat, conversando com você. O que você gosta mais de fazer? Escultura, pintura? Tudo. Eu não tenho preferência, eu gosto de tudo. Tudo isso envolve ali o que eu gosto de estar fazendo. Envolve arte de alguma forma. Uma coisa engloba a outra, entendeu? Eu acho interessante na sua história, porque você não é de Caratinga, você é carioca, não é isso? É. Veio criança pra cá, pra... Santa Efigênia? Sim, Santa Efigênia. Santa Efigênia. E como é que a menina lá de Santa Efigênia chegou nesse ponto? Não que não possa ser, mas a gente sabe que tem mais dificuldade mesmo com acesso à arte, com acesso a várias coisas, e você é uma referência no que você faz, né? O que te levou pra arte, escultura, tem alguém que tem te incentivado, alguma referência? Você é parente do... Leonardo Xavier. Leonardo Xavier, que já esteve conosco aqui. Sim. Que é um cara que ensina, tá na sala de aula ensinando através de arte, né? Inclusive, ele já me ensinou muita coisa, já que ele já passou, tipo assim, algumas coisas que eu não sabia de algumas técnicas, ele acabou me passando também, ele é um cara bem... E como que você chegou nisso, quer dizer? O que que te levou pra arte? Então, além do meu primo Leonardo Xavier, eu sempre gostei dos jogos em si, eu sempre achei bonito a arte que envolve ali, a arte sonora, a arte da imagem ali, os desenhos que são feitos. Então, eu sempre assisti muito anime, tipo quando eu era criança, até a antiga TV Manchete, que ainda peguei o finalzinho dela ali, peguei a Band, TV Globim, então assim, eu acabei pegando aquelas referências ali daqueles desenhos e eu sempre ficava assim, ah, eu quero fazer aquilo ali, eu quero desenhar, eu achava bonito os traços, as cores, então assim, com o tempo eu queria aquilo ali, eu sabia que eu queria aquilo ali. Então, eu procurei estudar, né, procurei saber, muitas das vezes eu pegava e copiava algumas coisas. Alguma coisa de alguém. É, aí, mas com o tempo eu fui estudando mais pra poder aprender técnicas também, fazer minhas próprias coisas. É, mas o dom já tava ali, né? Tem que estar, com certeza. É, é. E tá, e os jogos? Os jogos também, assim, o que que acontece? Eu, quando eu vim morar com a minha avó, o meu tio, ele já tinha um videogame antigo, que era o Mega Drive. Esse Mega Drive a gente jogou muito nele, tanto eu quanto meu irmão, era uma briga, porque aquela briga de quem que vai jogar, quem, de uma hora sai um, entra outro pra jogar. Era uma manete só? É, né, no início era só uma, e era mais briga ainda. Mas aí também tinha a briga também com o meu tio também, que queria jogar junto. Aí era três pra jogar depois em duas manetes, aí já viu, né? Mas aí, o negócio dos jogos também foi mais, assim, tudo foi a referência ali, porque a gente sempre ficava muito dentro de casa. Minha avó nunca gostou que a gente fosse pra rua pra brincar, porque ela sempre achou perigoso. questão também das pessoas também, a gente não conhecia as pessoas onde a gente morava direito, então ela sempre evitou. E antes, quando ela morava no Rio de Janeiro, ela também já tinha esse medo, né? Porque Rio de Janeiro é uma cidade grande, não conhece muitas pessoas e tal, então ela sempre preferiu que a gente ficasse dentro de casa, jogando, estudando, vendo ali os animes. Então, assim, isso aí acabou que ficou ali com a gente, desde criança. Sua avó, qual o nome da sua avó? Ana. Ana? Tá bem? Tá viva? Com saúde? Bem, viva, graças a Deus. Graças a Deus. Que bacana, né? Esse trabalho da sua avó, né? Sim. Ficar com duas crianças. Nossa, ela passou bastante... É, mas assim, o resultado foi bacana demais, né? Graças a Deus, foi muito bom, né? O que que é o Festival Anime-se? Fala pra nós aí. Então, o Anime-se, ele é um evento gink, voltado pra cultura nerd, otaku, onde os adolescentes, não só adolescentes, mas jovens, até adultos, vejo muito no nosso evento do Anime-se adultos de mais idade, que gostam de jogos, gostam também de animes, e então, assim, é um evento que as pessoas podem ir pra se fantasiar de cosplay, pode ir pra jogar, pode ir pra brincar ali. É um encontro que tem jogos e as pessoas se fantasiam com os personagens que estão nos jogos. Isso aí. O pessoal da sua geração, tá ouvindo essa entrevista, nós aqui, tá sabendo exatamente o que você tá falando. Com certeza. Da minha, tá pensando assim, o que que é essa danada, essa cultura? Ah, alguns não, poxa. Eu conheço bastante, bastante pessoas mais velhas, né? Que jogam. Que fazem live, conheço muitos, na verdade. Quais são as culturas que você falou pra nós aí? Fala pra mim. Você falou três culturas aí de jogos. Cultura nerd, otaku, que é mais de cultura japonesa, a cultura ginky, né, que é... Ginky. Ginky, isso. O que que é a cultura ginky? A cultura ginky é também, tudo isso engloba o nerd ali, a pessoa que gosta de jogos, gosta de animes, gosta de tecnologia, de jogos, tudo engloba ali. Agora eu posso deixar de perguntar, vamos lá, no animes, por exemplo, as pessoas são lá fantasiadas nos jogos, mas elas conversam? Sim, conversa, aí o pessoal olha e conversa, namora, inclusive eu tô pensando em colocar umas cantadas enfadonhas ali, que o pessoal tá precisando. Como chama? Cantadas enfadonhas. O que que é cantadas enfadonhas? Aquelas cantadas mal feitas? É, mal feita, mas com referências de animes, referência de jogos, aí o menino, ou o menino ou a menina ali chega ali no microfone e fala ali a cantada ali, o público também tem que ver se merece ou não. Ah é, participa, fala. Todo mundo participa. Essa cantada valeu, essa valeu. Isso. Bacana demais. Aí o animes, durante a pandemia, não teve jeito de... É, infelizmente nada aconteceu, né, na pandemia. Mas, assim, as pessoas ficaram me perguntando muito, Mário, quando é que volta o animes? Quando é que volta o animes? Eu falei assim, gente, eu não posso, eu não posso fazer um evento durante a pandemia. Primeiro porque eu não quero arriscar a vida de vocês e a vida de outras pessoas. Então, assim, né, não tem como. Aí, mas eu falei pra eles, eu não desisti porque o anime se vai voltar na hora que todo mundo tiver vacinado, tiver todo mundo bem, a pandemia diminuir mesmo, realmente, aí a gente vai voltar, vocês vão ver. Ah, nós já estamos perto, né, Mário? É. E graças a Deus agora a gente vai voltar, a gente já estamos aí. Tem uma ideia aí, mais ou menos. 10 de setembro aí já estamos de volta. É. Isso acontece em que espaço? Os outros aconteceram em qual espaço? Então, os outros aconteceram no... Foram dois no Casarão das Artes e um na Doto, né? Aí a gente, dessa vez agora, dia 10 de setembro, a gente vai de novo no Casarão das Artes. Já tá tudo certinho. E aí a entrada vai ser franca, normalmente, porque eu não gosto de cobrar a entrada porque eu acho também que, tipo assim, eu quero que o anime receba o máximo de pessoas possível e possa atingir o máximo de público. Então, eu acho interessante deixar gratuito. Bacana. Romero, vamos fazer um rápido intervalo. A conversa tá muito boa, mas nós temos muita coisa pra conversar aqui ainda. Você não sai daí? Já, já, nós retornamos com o Melo Hunter. Já, já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco de mais um começo de conversa. Estou hoje recebendo o Melo Hunter, artista plástica e produtora de conteúdo para a internet. Ô, Melo, e para eu falar internet, né? Você começou a mexer com jogos no momento em que a internet, a acessibilidade ainda era muito pequena. Então, assim, eu imagino que a qualidade também não era muito boa, porque a velocidade vai melhorando, né? Como é que foi isso, quer dizer? Como é que você conseguiu isso? Então, internet, internet mesmo. Eu só fui ter uma internet boa mesmo, de verdade, a partir de 2006. Porque quando a gente morava na roça, que era lá no Santo Fijina, né? A gente tinha um computador, que era um computador bem antigo, que tinha o Windows 95 ainda. É. Aquele que o vídeo, que é vídeo redondo. Sim, tem tubo, tem TV de tubo. A internet a gente só usava no domingo e era depois da meia-noite. Para poder ter uma velocidade melhor. Para poder ter uma velocidade melhor e para poder também, porque pagava mais barato. E era internet discada nessa época. Entendi. Aí, depois, bem depois, quando a gente veio morar para cá, aí começou a ter a internet normal, né? Sem ser discada. E depois que veio a fibra ótica, né? Aí, só que aí, assim, foi um processo bem grande, porém a gente, assim, tinha acesso, mas demorou. Demorou bastante para eu poder ter esse acesso com a internet. Você, eu me lembro, aqui em Caratinga mesmo, nós tínhamos uma locadora feita de jogos. Sim, na verdade tinha várias. Várias, né? Então, você ia lá, eu quero ver se pegava... Difícil, a Marielina ali mesmo tinha um senhorzinho ali, eu não lembro o nome dele, mas eu aluguei tanta fita de Mega Drive dele, mas tanta fita, que eu lembro que teve uma vez que eu falei assim, eu vou passar a comprar, porque eu estou enriquecendo esse moço. É. Aí, hoje praticamente tudo online, né? É. Hoje em dia você baixa. Você baixa. Não precisa nem, não tem mais mídia digital, eu acho um pouco besteira. Eu falo sempre com o pessoal, eu tenho mídia digital, mas eu prefiro mídia física, na verdade. Mas eu prefiro a mídia digital, porque a mídia digital você vai ali, baixa e acabou. Se você não quer, você desinstala, deixa na nuvem, não gasta espaço, não te atrapalha com nada. Vantagens, eu acho que tem muitas. Desvantagem no game online, você viu alguma? Tem, tem algumas, as desvantagens de pessoas que às vezes você conhece ali que não é tão legais, vantagens também de pessoas legais que acaba conhecendo e às vezes se torna até amigos da gente, porque eu conheço bastante gente assim e tem também questão de preconceito às vezes, mas tem coisas ali que você tem que relevar, porque se você levar tudo que as pessoas falam ali para o coração, isso é o seguinte. E acontece ofensas, por exemplo? Já, já me aconteceu algumas, inclusive por eu ser mulher, por eu ser lésbica. Aí, se a pessoa é mau caráter, às vezes costuma levar isso ali para... Eu ia te perguntar se essa questão, por exemplo, porque os jogos quase sempre foi uma coisa de homem, de menino, então hoje a gente vê que as mulheres não vão ocupando esse espaço, não é bacana? Teve preconceito então em relação a isso? É, ainda tem um pouquinho, mas o legal é que as próprias empresas de jogos, por exemplo, a Riot Games, que é uma desenvolvedora, né? Eu jogo lá o jogo deles, que é o League of Legends, eles mesmos não aprovam esse tipo de conduta, aí o que acontece? Se o player está ali e ele tem uma conduta ruim, eles acabam falando, reporta a pessoa, explica o que aconteceu e o player vai ser punido, porque aquilo ali não é uma conduta que a própria empresa não deixa. Isso facilita, né? Isso facilita. E tem, acontece cancelamentos também? Tipo assim, apareceu alguém que não está numa vibe boa e o pessoal fala, vamos cancelar isso? Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, porque eu tinha que me cancelar, eu acho que eu... Não, mas você não, porque você está numa vibe bem bacana. Ah, mas tem hora que eu sou um pouquinho tóxica também, que às vezes a gente estressa, aí a gente briga, xinga... É, altera... Altera... Mas eu evito, eu evito ao máximo, mas nossa, eu xingo demais, meu Deus do céu, altera... O jogo, por exemplo, você está no seu computador jogando. Sim. E aí tem muitas pessoas jogando ao mesmo tempo, é isso? Ou tem uma pessoa que serve com você? Depende do jogo, eu normalmente eu jogo jogos que tem muitas outras pessoas juntos ali jogando. Só que aí quando eu não estou jogando esse tipo de jogo, aí eu, assim, eu fico mais de boa, né? Mas quando está nesse tipo de jogo que... Aí aparece um bocaseda lá para falar bobagem... Aí, aí, às vezes... Eu evito ao máximo, às vezes eu mudo o chat para não ficar vendo o que o povo está escrevendo ali, ou então, às vezes, se eu estiver, tipo, ganhando e às vezes eu vejo que o pessoal está trolando, que a gente fala que é o trollar, que é o famoso troll... E aí, todo mundo calado, ninguém fala nada... É, aí eu falo assim, aqui, gente, dá para jogar ou está difícil? Aí, pronto. Aí começa. Aí sai até palavrão, né? Nossa Senhora! Deixa eu te falar, comentários, por exemplo, homofóbicos, racistas, né? Contra a mulher, por exemplo, isso é comum sair? Ultimamente eu não tenho visto muito nas coisas, não. E tem algum meio de coibir isso dentro da plataforma que vocês usam, ou não? Então, a Twitch é extremamente rigorosa com esse ponto, porque até, assim, não importa, a pessoa começou ali a ter esse tipo de atitude, a própria Twitch já olha e já começa a distribuir os banimentos para a pessoa, porque realmente é o tipo de conduta que essas empresas, hoje em dia, eles não aceitam mesmo. Até o streamer, o streamer tem regras ali que a gente tem que seguir. A gente, quando a gente assina um contrato ali de afiliação, a gente passa a trabalhar para a empresa, então, assim... Também. Tem que seguir todas as regras ali. E essas regras de escudos, assim, de ofensa mesmo, apesar de homofobia, essas coisas, eles não aceitam de jeito nenhum. Você faz live, você tem um canal, você tem o quê? No caso, eu tenho o meu canal na Twitch, né, que é Tia Hunter, na verdade, e aí eu faço as lives ali. Tem o meu canal no YouTube também, que é Mary Hunter, que aí é onde eu posto mais, assim, conteúdo de jogos também, mas eu posto outras coisas ali gravadas. Monetizou os canais? Então, o do YouTube está faltando bem pouquinho agora para poder monetizar. E a Twitch é monetizada. Inclusive, eu recebo patrocínios ali, eu sou patrocinado por algumas empresas para poder jogar alguns jogos, tipo, Genshin Impact, joguei alguns jogos de celular que eles pedem para a gente, tipo, pedir as pessoas para estar jogando ali, aí eles fazem um pagamento para a gente. A própria Twitch também tem a meta ali de pagamento que a gente vai alcançando todo mês para receber. Seguidores? Tem quantos? Seguidores na Twitch, eu estou com 700 seguidores já na Twitch. Bacana. E no YouTube eu estou com 918, alguma coisa assim. Tá, e esse público é um público fiel, né? É, estão sempre ali me enchendo o saco, eles estão sempre, estão sempre brigando ali comigo. Fazem comentários? Nossa, de tudo quanto é tipo de comentário. E você fala enchendo o saco por quê? Porque às vezes não concordam com alguma coisa? É, tem hora... Não, ou então às vezes eles falam assim, ô tia, você está jogando muito mal, meu Deus, que eu não sei o quê. Está te trolando. É, está tudo me trolando ali o tempo inteiro. Aí tem dia que eu estou nervosa, aí eu falo assim, hoje eu não vou responder ninguém no chat. Aí eles falam assim, fala comigo, tia, que eu não sei o quê. Aí eu falo assim... Tem algum tipo de jogo que você prefira, por exemplo? Porque tem milhões de jogos, né? Quem que é o seu favorito? Ai, eu não gosto de falar que é o League of Legends, mas... É, o League of Legends, infelizmente, o League of Legends é terrível. Eu falo que eu vou parar de jogar esse jogo, mas... Por quê? Não consigo. É porque é divertido ali, ao mesmo tempo que cria muito conteúdo. Bacana demais. E a sua avó, em relação ao seu jogo, ela não acha esquisito, não? É, tem hora que ela grita lá da sala, assim, passa de gritar, menina. O que eu imagino, porque isso é igual jogar porca. Porque você vai se empolgando em determinado momento, né? Daí, por pouco, você tá gritando. Meus vizinhos, meus vizinhos falam assim, é... A Mário, quando tá calada, aí parece que ela nem tá aí. É, né? Eles ouvem. Ainda mais que tem vizinho ali, que é de parede, ali perto de casa ali. Nossa, ouve tudo. Você mora em apartamento ou casa mesmo? Não, em casa mesmo. Casa, mas é muito próximo, né? E a rua também é curtinha, aí às vezes... E eu grito pra caramba, aí às vezes... E criança, por exemplo, se inspira em você, em relação aos jogos? Eu espero que não. Não, por quê? Em alguns pontos, não. Na parte de xingar e... Não, mas tudo bem, você é uma ótima jogadora. Eu sei que você joga bem, né? Eu não agio, não. Não? Eu sei que você joga bem. Eu passo mais pelo conteúdo, ultimamente. E você é um artista, né? Bacana demais. É uma pintora, uma escultora. É uma coisa que também, de vez em quando, eu levo pras lives, que eu faço arte digital. Aí eu... Às vezes eu abro ali a live, coloco os desenhos digitais ali e fico desenhando com o pessoal ali, conversando, ouvindo música, né? Eu quero voltar pro terceiro bloco, vamos fazer mais um intervalo. Falando disso, da sua arte, da participação lá na exposição Mestres e Gafanhotos. Vamos falar também do jogo, porque eu sei que você tá aí caminhando pra ter seu próprio jogo. Então você não sai daí, conversa muito interessante aqui. Já já nós voltamos para o terceiro e último bloco com Melri Hunter, produtora de conteúdo para internet e artista plástica. Já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa com o artista e streamer Melri Hunter. Você que chegou aí agora ainda pode acompanhar um resto de conversa sensacional com essa menina fantástica. Melri, vamos lá. Você participou da exposição Mestres e Gafanhotos, né? Foi uma proposta do Camilo e que fez um sucesso muito grande, funcionou ali na FUNEC. E sua arte tava lá, como é que é isso? Ah, eu fiquei muito emocionada. Na verdade, eu comecei a chorar ali um pouquinho, aí eu só falei assim, não, segura, segura que não... Assim, né? É bom a gente ver que a arte da gente tá começando a... As pessoas conhecerem mais, assim, tem bastante pessoas que conhecem a minha arte e tudo mais, mas, assim, quando eu vi ali que tinha bastante pessoas e algumas pessoas até falando assim, ah, eu te conheço. Chegou um menino em mim e falou assim, eu te conheço, mas você não me conhece, você é a Melri Hunter. Eu falei assim, então, né? Eu não te conheço, mas obrigado por me conhecer e conhecer a minha arte, né? Bacana demais. E o convite veio do Camilo mesmo? Sim, do Camilo. E você já tinha arte pronta pra colocar? Teve que fazer alguma coisa? Sim, eu já tinha algumas artes prontas, inclusive até em questão das esculturas que foi colocado lá, eu já tinha elas prontas já lá em casa e aí, assim, são esculturas que eu até deixei ali em casa porque eu gosto de enfeitar o meu quarto também, as cantinhas da casa. E escultura, você trabalha com que tipo de material? Eu trabalho com o biscuit e o durepox. E o durepox. Isso. O que mais faz pra trabalhar? É, mas barato também, o biscuit principalmente, você compra uma quantidade bem grande e paga pouco, né? Barro, você nunca pensou em trabalhar, não? Eu nunca pensei em trabalhar, mas também, assim, tem uma outra massa também, que eu acho que é a massa clay, que eu queria comprar ela na época que eu tava começando, eu tava com pouco dinheiro, mas é uma massa que ela é bem boa também, ela parece com a de barro, só que, e ela é mais fácil, assim, pra modelar, ela não seca rápido, sabe? E, se eu não me engano, ela vai até no forno pra poder secar, aí, só que ela é uma massa bem cara e eu acabei não indo pra esses lados. Bacana. Nós vamos, vou jogar na tela agora algumas fotos da sua arte, só pra o pessoal poder acompanhar, só pra ver. Aí você fala sobre ela pra nós, tá bom? A escultura do Gerald The River, que é do The Witcher, é uma escultura que eu fiz, ela é um toy makeover, na verdade. Ela foi feita em cima de um Capitão América que eu comprei e aí eu remodelei ele todinho, fiz as espadas com palito de picolé, modelei o cabelo, tudo bonitinho, tirei alguns traços do Capitão América, né? Tirei o escudo e aí dei a espada pra ele, tudo bonitinho, fiz os monstros pra colocar na mão do Gerald e daí ficou do jeito que eu queria pra essa escultura. Bacana. Quando você começou a fazer escultura, qual foi a primeira escultura que você fez? Você lembra? Eu acho que foi uma alerquina, a alerquina do Batman, né? Que ela é referência de vilã do Batman e aí eu fiz em cima de uma Barbie, na verdade. Ah, e sempre assim, meio que voltado pro... Pra cultura gink, sempre. Interessante, interessante. E você gosta muito também da oriental, né? Sim, os animes, gosto muito. Eu tenho um Inosuke que eu fiz dele, uma escultura, que é... O Inosuke, ele é um personagem de Demon Hunter, aí ele usa um capacete que ele parece um javali e ele tem duas espadas que ele sai correndo louco pelo anime e eu acho ele o personagem mais divertido daquele anime. Bacana. E que história é essa de que você tá preparando o seu próprio jogo? Então, eu estou produzindo o jogo do gatito, é o Journey's Gatito, que é o meu gato, que ele é o... eu chamo ele de gatito. Ele já existe, o gato. Ele já existe, é um gato loirinho, gordinho, bonitinho, fofinho e as pessoas amam ele na minha live, amam ver fotos dele, amam ver as bagunças que ele faz e ele... E tipo assim, eu encontrei esse gato, ele veio da rua, né? E aí eu falei assim, esse gato mudou minha vida porque eu tava numa depressão terrível e ele me diverte, ele fica comigo, ele é meu companheirinho ali do dia a dia, que eu só fico dentro de casa trabalhando e ele tá ali. Aí eu falei, eu vou fazer o jogo do gatito. Vai ser a jornada do gatito, porque ele... ele indo pra rua e... porque a rua é perigosa pros gatos e as pessoas às vezes não entendem isso. E aí só que nessa aventura ali que ele vai ter, eu falo pra ele, pra ele não ir pra rua, ele mesmo assim, ele teima, vai pra rua. E aí na cabeça fictícia do gatito acontece um monte de coisa, ele passa num reino de lava, num reino de gelo, e até ele encontrar o caminho de volta pra casa. É, entendi. Ah, bacana, o pessoal vai gostar, hein? Eu acho que sim. Qual que é a sua rotina de trabalho pra poder manter conteúdo na plataforma? É, então, eu faço pelo menos uma vez por semana vídeo pro YouTube e todos os dias, assim, tirando sábado e domingo, que aí eu também tiro pra descansar e ficar com a família, essas coisas com os amigos. Aí de segunda a sexta-feira, a partir das seis horas da tarde, eu costumo tá fazendo live na Twitch. durante o dia eu faço outras coisas, faço minhas artes, tô trabalhando no jogo, ou faço alguma arte digital pra alguém, que às vezes algum cliente aparece pedindo, minhas animações, que eu trabalho com animação também, então, isso é minha rotina. Melo e o Hunter vive da arte. É, estou vivendo da arte, assim, não estou rica ainda. No Brasil a gente fala que a gente vai sobreviver, né? É. Não, mas gostei, pretende ficar rico, acho que esse objetivo tem que ter. E você, você é um profissional incrível, você é carismática, sua arte é muito boa, tenho certeza que lá na frente vai sair só coisa boa pra você, se Deus quiser. Com certeza, amém. Eu agradeço muito a sua participação, foi muito bom te receber aqui, você tem um minuto aí para as suas considerações finais. Você vai se dirigir para essa câmera aqui? Deixar aí o seu recado para os telespectadores, para os internautas, para os seus seguidores, fique à vontade. Então, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade aqui que vocês me deram para poder estar falando um pouquinho da minha vida. Gostaria de agradecer as pessoas que estão sempre lá na minha live, apesar de falar que vocês são chatas, às vezes, obrigado para todo mundo que está aí realizando o meu sonho, né? Porque é um sonho que eu estou correndo atrás de poder estar trabalhando, estar ajudando em casa também, porque eu achei que eu ia passar por momentos muito difíceis nessa pandemia. E em breve aí estaremos com o Animes de volta, dia 10 de setembro. Quero também pedir às pessoas também que puder também se inscrever lá no meu canal para ajudar a bater a meta lá, para poder a gente monetizar logo o canal. É Mary Hunter no YouTube, é só escrever Mary Hunter que já vai aparecer, o primeiro canal que aparece lá é o meu. Na Twitch também, ir lá na Twitch para conhecer as lives, brincar com a gente, divertir. Tia Hunter na Twitch, twitch.tv barra Tia Hunter. E aí você me segue lá que a partir das 6 horas da tarde a gente está lá em live, lá brincando e quiser jogar com a gente também, pode jogar, que a gente vai estar lá junto lá. Vamos aproveitar e mandar um abraço para sua avó, manda um beijo para sua avó. Um abraço para a dona Ana, que é uma pessoa maravilhosa que já esquentou muito a cabeça comigo, mas eu amo ela demais da conta. Muito bem, da minha parte também, vai um grande abraço para a dona Ana. Eu tenho que aproveitar e mandar um abraço para o Neto, porque quando eu desci para te entrevistar, o Neto lá do bairro Salatial, ele falou, não conheço, sou seguidor da Mary Hunter. Dá um abraço na Ana para mim e manda um abraço para mim aqui no programa. Ô Neto, um abraço para você, meu querido. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.